A situação, o cara daqui de Goiânia, 37 anos, trabalha aí, ou pelo menos finge que trabalha, dando golpe aí altíssimo em idosos. Ele aplicou um golpe no idoso de São Paulo, 66 anos, depois aplicou um outro golpe em um idoso de 74 anos. Só se o viê telespectador que ele achou que não ia cair. E aí, estava todo, todo, dinheiro na conta, pelo menos 20 mil desse último golpe na conta dele. A polícia vai, prende em flagrante e no celular encontra aí todas essas mensagens que você está vendo também. Agora o seguinte, é o seguinte, ele ainda nega, mesmo com as mensagens, ele nega, diz que não tinha nada a ver. O delegado está aqui ao meu lado, doutor, são criminosos que agora parece que virou febre. Esse, até aqui, não tinha passagem, não porque não cometia, porque talvez não tinha caído. Só que dessa vez, caiu em dois golpes, isso no mesmo dia. Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Silvia, e a todos que nos assistem. Nesse caso em específico, esse rapaz, ele foi preso. Inicialmente, a gente recebeu essa notícia lá da Polícia Civil de Minas Gerais, prendemos ele pelo golpe contra uma vítima lá do município de Três Passos. Essa vítima caiu em 30 mil reais de golpe, por esse fato ele foi lavado o flagrante. Em seguida, a gente acabou descobrindo que no dia do flagrante, portanto um dia após esse fato de Minas, ele também lesou uma vítima lá de São Paulo, nesse caso em 8 mil reais. A vítima de Minas com 74 anos, a vítima de São Paulo com 66 anos de idade. Agora, delegado, a polícia ainda conseguiu, agindo muito rapidamente, bloquear desse dinheiro 20 mil. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Agora, eu queria que você explicar justamente isso. Essas quadrilhas, esses grupos, a primeira coisa que eles fazem é pulverizar o dinheiro, é espalhar para que esse dinheiro não seja aí um objeto de prova contra eles. Isso. Nesse caso, como na maioria dos casos que a gente tem a oportunidade de trabalhar, apercebem-se que logo no dia dos fatos, eles pulverizam, ou seja, eles disparam em diversas outras contas aquele produto do crime. Graças à intervenção rápida e ágil dos nossos investigadores, nesse caso, como o Fred bem salientou, a gente conseguiu recuperar pelo menos 20 mil já de imediato. Delegado, não é a primeira vez que o senhor vem aqui para falar desse assunto, né? A gente fica dando a dica aí para a população não cair nisso, não acreditar nessas coisas. É, ficam várias dicas, né? A principal delas é sempre conferir aquele número na agenda, ligar para aquele número que você já tem, que já conhece e confirmar realmente se aquela solicitação provém da pessoa que está pedindo ali, fazendo aquela solicitação naquele momento. Delegado, parabéns pelo seu trabalho. Silvie, eu encerro o meu link aqui, deixando a minha revolta, porque esse cidadão aí foi preso, foi levado para a delegacia, comprovadamente todas as provas no celular dele e, você sabe, não fica preso. De repente, uma fiancinha de 5 mil, ele simplesmente vai embora e amanhã está cometendo o crime de novo, lesando mais idosos.